E aí, Loucos por Carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo, galera? Bom, aqui no fundo não se importem, tá? Tá uma imagem da Vera Cruz aqui, mas na verdade eu acabei de fazer um vídeo da Vera Cruz e vou engatilhar com esse daqui porque eu tenho um papo pra trocar com vocês aqui. Galera, é o seguinte, o canal de um tempo pra cá vem decaindo, beleza? Vem decaindo um pouquinho. Eu ando fazendo os vídeos aí, né, até mesmo de super dicas. A galera não anda acessando mesmo, a galera pedindo. O YouTube não tá ajudando muito aí com a questão de divulgar os vídeos. Então, galera, antes de tudo, meu, sempre deixa os likes nos vídeos. Uma coisa que você pode ajudar bastante o canal, comentar, beleza? Comenta nos vídeos mesmo que às vezes não te interessa muito, meu, manda um salve lá nos comentários pra eu responder. Vocês sabem que eu respondo todo mundo, então é bem legal, tem isso também. E bom, galera, nossas lives, né, de segunda, quarta e sexta às nove da noite também, que sempre bomba. Isso aí a galera gosta bastante das lives, né, isso aí eu tenho certeza. Beleza? Então, pessoal, mais um vídeo pra gente trocar uma ideia, pra ver o que tá acontecendo, galera. Que conteúdo que vocês querem ver. Galera, pensa comigo, a gente tá passando por um momento delicado. Não, galera, não tá pra ficar zanzando pra rua, não dá pra gente ficar gravando com muitas pessoas, né. Não tem como a gente fazer isso hoje, beleza? Espero que vocês respeitem isso, né. Poxa, seria muito fácil, né, assim como demais pessoas, né, muitas pessoas, quebrar essa quarentena, beleza? Mas eu, infelizmente, galera, eu tenho medo, cara, eu tenho muito medo disso aí. Não vou ficar me expondo a riscos, né, expondo o pessoal da minha casa a riscos. Então, nesse caso, eu queria ver, galera, o que vocês querem falar, o que vocês querem de assunto pra comentar. Às vezes tem muita dúvida, a galera não pergunta, a galera, muitas vezes deixa eu passar reto. Que pergunta que você tem, que dúvida, cara? Deixa a pauta pra vídeo aí. Eu tô aqui, vocês sabem que eu sempre acato a ideia de vocês. Sempre olho, né, que ideias que vocês me dão aqui de vídeos e tudo mais. Mas respeitando, obviamente, né, galera, esse distanciamento social que a gente tem hoje. Afinal, que nem eu falei, seria muito fácil, galera. Eu tenho muita ideia, adoraria sair pra gravar vários vídeos pra vocês, podem ter certeza. Nossa, inclusive não falta oferta, galera. Desde Evo, John Easton, há vários outros carros que tem disponíveis pra gravar pra vocês. Mas, infelizmente, não tem como, galera. Não tem como a gente fazer isso agora. Eu tô respeitando isso desde o comecinho, vocês sabem muito bem disso. Respeitando muito. Achei até um pendrive antigo esses dias. Vai sair um vídeo aí de VCDS. Se você não viu, vai estar provavelmente já no ar. Que a gente fez na Tigua do inscrito. Mas, cara, isso aí eu só consegui aproveitar um vídeo, infelizmente. E é isso, galera. Espero que vocês entendam. É mais um bate-papo pra gente abrir mente aqui, né? Ver o que vocês querem assistir no canal. Dúvidas sobre o DS3. Cara, o DS3 tá ali embaixo. Só gravar pra vocês dúvidas do carro, né? O que vocês tiverem de dúvidas. E outra coisa também, né, pessoal. Vai chegar o vídeo de revisão do Etz. Vou fazer uma revisãozinha básica no Etz. Óleo e filtros, né? Certo padrão. Já fiz a troca de óleo do câmbio. Vocês sabem que eu gosto muito desse conteúdo. Eu, particularmente, gosto pra caramba desse tipo de conteúdo. Eu acho que é meu favorito, inclusive, de fazer. Gravar pra vocês aí procedimentos no carro. Isso aí eu acho que... Nossa, cara, dá prazer de fazer esses vídeos e editar depois. Porque eu fico sempre assistindo vídeo e vendo passo a passo também, que é bem legal. Mas esse é um tipo de vídeo que não chama tanta pessoa, beleza, galera? Esse é um tipo de vídeo que não atrai muito público, beleza? Então, qual que é a ideia, galera? Sim, eu não vivo de YouTube, galera. Vocês sabem muito bem disso, que eu não vivo de YouTube. A minha ideia é o seguinte. Ou a gente consegue ter uma margem maior pra começar a subir, galera. Eu digo de visualização. Por quê? Eu preciso ter ideia. Não é, ah, beleza, Gustavo. Sim, visualização dá dinheiro, galera. Até é beleza, né? Não é que ninguém vai ficar rico com isso aí. Até porque eu não vivo com isso aí também, né? Lembrando mais uma vez. Mas, galera, eu preciso ter um retorno pra saber se vocês estão gostando. O que vocês querem ver, tá? Às vezes eu fico muito naquela assim, cara. Eu vou, né, vou caçando os comentários e tudo mais. Mas eu preciso saber o que você quer assistir, entendeu? Senão, galera, não dá mais pra manter esse ritmo, né? De postar vídeo todo dia. Como eu digo, galera, eu não vivo disso daqui, beleza? Eu não vivo disso daqui. Então, assim, é basicamente aquele esquema. Cara, eu trabalho o dia inteiro, né? Tem minha faculdade que eu faço também, galera. Eu preciso me formar, né? Eu tô no último ano de faculdade fazendo PC100, inclusive. E ainda assim, galera, eu tiro um pouco do meu tempo pra poder fazer vídeo pra vocês. Fazer pesquisas, né? De peças pra vocês aí pra poder, obviamente, montar vídeos, né? Não é simplesmente sair fazendo vídeo, não é bem assim. Mas a ideia, galera, é parar de fazer os vídeos aí todos os dias. Por quê? Se continuar nesse ritmo, galera, não tem porquê eu ficar despendendo meu tempo pra isso. E, obviamente, depois que passar tudo isso daí que a gente tá vivendo, aí sim volta ao normal, né? Posta vídeo todo dia. Nesse caso aí eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês sugerem, beleza? Eu, né, particularmente aí preciso de uma luz de vocês. Se a gente manter, por exemplo, dois vídeos por semana, de terça e quinta. E segunda, quarta e sexta a gente mantém só as lives, né? Vocês entenderam mais ou menos o esquema? Porque, de qualquer forma, vocês vão ter vídeo todo dia. Só que, em vez de postar um vídeo toda segunda, quarta e sexta, um vídeo e as lives, vocês vão ter somente as lives de segunda, quarta e sexta e terça e quinta. E sábado e domingo, né? Os vídeos normais. Então, uma ideia pra vocês aí. Ou a gente começa aí, meu, vamos correr atrás, vamos mandar pros amigos, né? Se inscrever, dar like, comentar, galera. Porque, o que parece, engajamento ajuda bastante. O YouTube joga muita galera pro limbo, né? Do YouTube, isso aí é bem triste. E, muitas vezes, um conteúdo bacaninha pra vocês aí, cara. Pode ajudar, né? Todo mundo, uma dica mecânica e tudo mais. Beleza? Só uma ideia, papo reto aí. Porque, que nem eu falei, galera, não. Eu não vivo de YouTube. Nem sei se eu tenho pretensão disso, né? Tudo bem que o futuro é incerto, né? Não cabe a nós a ficar ditando aqui. Mas, é mais questão de despender meu tempo mesmo, galera. De despender meu tempo. Porque eu posso pegar esse tempo e focar em outras coisas. Como o meu trabalho, por exemplo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o papo reto. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha. Grato sempre por isso. Valô? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.